Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki da YouTube do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui, mais uma dica pra você que quer ser um melhor músico, que quer tocar melhor na sua igreja. Bom, e nesse vídeo aqui, vou pegar o meu violino, vou te mostrar então o que eu já falei no outro vídeo, sobre o final das frases, ok? Se você está tocando na igreja, cuidado com os finais das frases, certo? O que é o final da frase, Ricardo? Eu estou tocando, eu não sei, ninguém me ensinou isso até hoje. Onde tem aquela vírgula, né? Por exemplo, nesse hino aqui. Cristo, meu mestre, meu senhor... Vírgula. Não tem uma vírgula? Eu te adoro por fé com fervor... Vírgula. Respirou. Então são duas frases. Então ninguém conversa, né? Se você vai cantar isso, não faz sentido você cantar... Cristo, meu mestre, e meu senhor... Por quê? E aí tem o camarada que toca assim na igreja, né? Ele começa... E não respira, porque aí já não dá tempo, ele tem que passar pra próxima nota. E isso quando ele não está fazendo o oitavado, né? E aí ele entra regação dessa maneira, né? Não sei se fica claro aí o que está indo forte. Não, gente. Final de frase. Ninguém conversa assim. Não. Não. Ninguém conversa. Ninguém canta assim. Então, ó. Final de frase diminui o som pra respirar pra próxima nota. Não. Solta! final diminui, tá bom? não cresce, pelo amor de Deus isso é um erro gravíssimo você atrapalha todo mundo você tira o sentido das frases as frases ali uma coisa sacra tá buscando ali alguma coisa e você tá estragando tudo então compartilha esse vídeo com aquele amigo que faz isso no final da frase manda no messenger ali escondido pra ele pra não expor ele também se as vezes ele tá fazendo e não sabia e geralmente tem aqueles que fazem que é os artistas os artistas de igreja que eles gostam de fazer pra aparecer mesmo pra chamar atenção e as vezes achar que eles tocam muito bem então muito obrigado compartilha, assina o canal entra no nosso grupo Dicas pra Velenistas lá no Facebook Centro Suzuki em Dayatuba curte a página e o nosso Instagram Centro Suzuki em Dayatuba muito obrigado, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau